Foi presa em Caruaru uma mulher de 35 anos, suspeita de estelionato. Segundo a polícia, ela pedia dinheiro para ajudar a custear o suposto tratamento de leucemia da filha de 10 anos. Só que era tudo mentira e o mais chocante disso tudo, ela chegou a raspar o cabelo e a sobrancelha da menina para ajudar a confirmar a história e sensibilizar as pessoas. Quem vai contar tudo para a gente é a repórter Ana Rebeca Passos, ao vivo. Vem Ana, boa tarde. Oi Vivi, boa tarde para você, boa tarde a todos. E sabe o que deixa essa história cada vez mais encorpada? Ela andava com essa menina de 10 anos, não é? E como você disse, ela raspou o cabelo da criança e a sobrancelha e aí fazia com que as pessoas olhassem para a criança e acreditassem de fato na história que essa mulher estava contando. Agora, pasme, tá? Vivi, para quem nos acompanha nessa tarde, 8 meses. Há 8 meses ela já vinha praticando esse golpe. E não só em Caruaru, mas em outras cidades também. Ela foi pega em Caruaru, no centro da cidade, conversando com as pessoas, chegava até chorar para poder deixar a história ainda mais, não é? Verdadeira, eu vou colocar assim, entre aspas. Só que ela se deparou com um influencer, um influenciador digital, que é aqui de Caruaru, o nome dele é Lucas, ele que faz trabalhos de divulgação, como qualquer outro influencer, né? Que trabalha com as redes sociais. Se interessou pela história dela e para ajudar, isso poderia ter acontecido comigo, não é? Com qualquer outra pessoa, vou ajudar você, senhora. Já que essa criança precisa desse tratamento, né? Já que ela tem leucemia. E aí gravou um vídeo para as redes sociais dele, já que ele tem muitos seguidores, pedindo ajuda para ela. Muita gente caiu na mesma conversa, fez diversas doações para ela, diversos valores, tanto dinheiro em espécie, como doações em PIX. Essa mulher estava com mais de 5 mil reais. Agora você calcule aí, tá? Se há oito meses ela vinha praticando esse tipo de golpe em diversas cidades, 5 mil foi em pouco tempo, tá? Ela precisava arrecadar 23 mil reais para o tratamento da filha dela. E até o momento ela dizia que tinha conseguido pouco mais que 15 mil reais. Então ela estava chegando já ao valor. Só que esse influenciador digital, após postar o vídeo, que teve uma grande repercussão, recebeu um telefonema, um contato da família da mulher, que disse, olha, o que está acontecendo aí não é verdade, é tudo mentira, essa menina não está doente. E ele foi até a delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência contra essa mulher. Não só ele, tá? Diversas pessoas que assistiram o vídeo, que fizeram pagamento para ela, também foram até a delegacia. E ele está revoltado com a situação.